Êxodo capítulo 36 versículo do 8 ao 38 a construção do tabernáculo todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com dez cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecidos azul roxo e vermelho com os querubins bordados sobre eles todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura prenderam cinco cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras cinco em seguida fizeram laçadas de tecidos azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas fazendo o mesmo com o segundo conjunto fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto as laçadas estavam apostas umas às outras depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro para que o tabernáculo formasse um todo com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo as 11 cortinas internas tinha a mesma medida 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura prenderam cinco cortinas internas no conjunto e as outras seis no outro conjunto depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda formando um todo em seguida fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho e por cima desta uma cobertura de couro fizeram ainda armações verticais de madeira de acássia para o tabernáculo cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura com dois encaixes paralelos um ao outro e fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas duas bases para cada armação uma debaixo de cada encaixe para o outro lado, o lado norte do tabernáculo fizeram 20 armações e 40 bases de prata duas debaixo de cada armação fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo isso é, para o lado ocidental e duas armações foram montadas nos cantos na parte de trás do tabernáculo nesses dois cantos as armações eram duplas desde a parte inferior até a mais alta colocadas numa só argola ambas feitas do mesmo modo havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata duas debaixo de cada armação também fizeram travessões de madeira de acássia cinco para as armações de um lado do tabernáculo cinco para o outro lado e cinco para as do lado ocidental na parte de trás do tabernáculo fizeram travessão central de uma extremidade a outra passando pelo meio das armações revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões os quais também revestiram de ouro fizeram o véu de linho fino trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho e mandaram bordar nele querubins fizeram-lhe quatro colunas de madeira de acássia e as revestiram de ouro fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata para a entrada da tenda fizeram uma cortina de linho fino trançado de fios de tecidos azul, roxo e vermelho obra de bordador e fizeram-lhe cinco colunas com ganchos revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas cinco bases e fizeram-lhe